Aos 51 anos de idade, Karen Hedfern goza do prestígio de ser a maior jogadora da história do squash brasileiro e também a maior campeã dos esportes de raquete do nosso país. São 16 títulos nacionais, 9 sul-americanos, 4 pan-americanos e duas vezes prêmio Brasil Olímpico. Além disso, Karen conquistou duas medalhas em jogos pan-americanos. Experiência e know-how que, numa iniciativa do clube Ponta Lagoa, trouxeram Karen a Ponta Grossa no final de semana. Em entrevista exclusiva à nossa reportagem, ela fala das suas conquistas, a importância do esporte em sua vida e especialmente da alegria em ver a estrutura do squash no Ponta Lagoa. A honra de representar o país, cantar o nacional por receber medalha e a gente com todas as dificuldades que a gente tem nesse país que o futebol reina, né, e a gente com o esporte que não é tão conhecido, a gente batalha bastante. E quando a gente consegue uma vitória, sabendo das barreiras, das dificuldades, é uma conquista muito grande e muito gostosa pra gente. Os primeiros sul-americanos que eu participei, eu pagava passagem, ficava hospedado no alojamento, a gente se virava pra poder defender o Brasil, né. Só depois de muito tempo que o Comitê Olímpico começou a ajudar principalmente campeonatos pré-pan-americanos, aí a gente começou a ter um pouco mais de incentivo pra poder participar, um pouco mais de treinamento, um pouco mais de incentivo, né. Mas fora isso, o esporte que não é o futebol, ou vôlei, ou natação, o esporte olímpico em si, que eles têm um certo incentivo do governo, tem muita dificuldade. Infelizmente, primeiro tem que vir os títulos pra depois vir o incentivo, né. E olha lá, viu, mesmo assim não é tão fácil assim como você imagina, viu. Você tem que ganhar muitos títulos e muitas coisas pra você ter uma valorização financeira, pelo menos, né, pelo reconhecimento pela sua carreira, né. Falando um pouquinho da nossa cidade, como é que tá sendo pra você essa experiência de estar aqui em Ponta Grossa, vendo especialmente muitas mulheres interessadas e vendo essa estrutura criada aqui? Essa estrutura aqui é uma estrutura, é, pra Brasil é, é fantástico, excepcional. Olha, cheguei aqui e falei, não acredito que tem essa estrutura aqui, é uma coisa maravilhosa, né. É, e com essa quantidade de quadras e tudo isso de mulher, é super bom a gente vir aqui e saber que o esporte tem várias cidades, seja uma cidade industrial, é industrial, né, Ponta Grossa. Eu passei aqui, cada indústria é maravilhosa na porta da cidade aí e eu acho super importante você saber que o esporte tá crescendo e tá crescendo bastante no Brasil. Pra você que viveu muito do squash, ver isso aqui é um brilho nos olhos? Nossa, isso aqui é, fiquei emocionada que eu não vi as quadras, falei, nossa, que estrutura maravilhosa. Não, é, falando sério, no Brasil acho que você conta nos dedos as estruturas parecidas com essa, não tem. Boas lembranças, vamos sair daqui? Ah, com certeza, pelo menos do churrasco que vai ter daqui a pouco. Thelma Camini intermediou a vinda de Karen a Ponta Grossa. A motivação foi tanta que o clube ganhou uma nova jogadora. É algo extraordinário, a Karen, ela é 16 vezes campeã feminina do profissional aqui no Brasil, ela era imbatível na época dela e trazer ela pra cá, pra poder dar clínica, não só pras mulheres, mas pros homens também, é extraordinário. Ter uma aula com ela é algo, pros jogadores, é algo indescritível. É uma mistura aí de apreciar um bom squash com a possibilidade de, de repente, até estar jogando com ela. Exatamente, exatamente. E as dicas que ela dá, que ela vai passando nas aulas é muito importante pra quem tá jogando, não só pra quem tá jogando nos campeonatos, mas pra quem bate bola também, as dicas são super importantes. No ano passado, uma das situações mais elogiadas aqui do Ponta Lagoa foi o crescimento do número de mulheres que a cada dia acontece na prática do squash. Como é que você vê essa situação, você inclusive fazendo parte desse grupo? Isso foi muito jóia, é algo que começou a ser incentivado pelos próprios jogadores masculinos aqui, que vieram trazendo as esposas, namoradas. E o clube também tá incentivando muito, tanto que o Ponta Lagoa, que trouxe a Karen pra cá, é pensando em motivar as meninas daqui, pensando no número de jogadoras que a gente tem aqui. A partir de iniciativas como essa, a gente pode dizer que o ano começou extremamente positivo pra vocês. É verdade, começou assim, começou muito logo. Para o presidente Elton Tupic, é importante não só criar a estrutura, mas favorecer que o atleta associado cresça dentro do esporte que o clube oferece. Para nós, o clube do Ponta Lagoa é uma oportunidade ímpar. Nós procuramos a nível de diretoria, sempre procurar promover, junto aos associados, o estímulo pra continuidade do esporte. Nada mais que justo agora no squash, nós trazermos a Karen, que foi uma indicação do próprio associado, dos praticantes dessa modalidade, sendo que era uma figura marcante a nível do esporte nacional e até mesmo do esporte mundial, haja visto aquela formidária de bronze nas Olimpíadas. Então, pra nós é muito importante ela estar aqui hoje, proporcionando esse exemplo de jogo, exemplo de técnica e da forma de se jogar, demonstrando aos associados do clube do Ponta Lagoa, praticantes do squash, que é possível, que exista uma possibilidade de melhoria, existe uma possibilidade de desenvolvimento nesse esporte e principalmente pra servir de estímulos pra aqueles que estão chegando. E principalmente, eu estava conversando agora com a procuradora Thelma, ela falou assim, olha, agora eu resolvi voltar, porque eu me estimulei vendo o pessoal jogando. Então, não só aqueles que estão entrando no esporte, os que estão praticando, mas aqueles que também estão retornando ao esporte. Então, pra nós, o clube Ponta Lagoa, assim como a diretoria, nós nos sentimos muito felizes e orgulhosos de saber que nós podemos e o clube pode proporcionar isso ao associado.